Uma pessoa introvertida não significa alguém que não dará certo na vida. Ser tímido pode ser somente uma característica. Porém, recuse ser tímido para grandes conquistas. O medo de expor seu produto por causa do julgamento alheio poderá impedir a chegada da prosperidade até a sua vida. A autenticidade é a forma como você se impõe diante das pessoas em várias ocasiões. Mesmo sendo tímido, não perca a sua personalidade e a coragem de ser um realizador de grandes proezas.